Amigos e amigas de Jequitionia, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Bena Silva 77999, para fortalecer a parceria do nosso mandato com recursos e políticas para a saúde de qualidade de Jequitionia e políticas públicas para fortalecer a agricultura familiar, peço seu apoio e seu voto para o vereador prefeito Nilo Souto, vice Oala Siluário, número 12. Vamos juntos!